Música Fala galera, sejam muito bem vindos a mais um vídeo do canal do Calistenia Brasil Pessoal, é o seguinte, hoje eu estou aqui com alguns amigos na praia de Itapema E obviamente eu não podia deixar de gravar um conteúdo diferenciado pra vocês No vídeo de hoje vai estar eu e o Gabriel, a gente arrumou duas amigas pra fazer um treino E mostrar que é possível sim treinar calistenia usando um peso de um corpo Ou seja, um colega pra te atrapalhar ou até mesmo te colocar peso caso você precise fazer um treino mais intenso E aí eu vou te passar algumas ideias aí pra abrir a sua mente, pra você entender que pra treinar calistenia Não precisa de muita coisa não, é só você usar a criatividade Vou apresentar pra vocês os convidados, hoje eu sou com o Gabriel, vocês viram no vídeo anterior aí que a gente fez um vídeo de uma rotina de peito animal Temos aqui uma outra convidada, pode se apresentar por favor Oi, meu nome é Bruna Bruna que estava aqui na praia, estava tomando sol e a gente chegou e perguntou e ela foi super parceira aqui, a Bruna E também, ela que você já conhece nos últimos vídeos, quem me acompanha no Instagram, quem não acompanha Já segue lá o meu Instagram que tá na descrição e também o Instagram da Maxine vai estar na descrição do vídeo também do Gabriel também, beleza? Bom, agora chega de enrolação e a gente vai começar os primeiros exercícios que são exercícios de perna né, pra membros interiores Então, cada um vai fazer com a parceira de treino e aí você pode repetir isso junto com a gente Basicamente, vamos começar só com a rotina de membros inferiores e depois a gente vai pro treino de peito Então, ó, eu vou fazer e vocês vão copiar, então você vai pegar a colega no ombro Subiu, aqui a gente vai trabalhar uma série de agachamentos, o importante aqui, ó Lembrando que, ó, ele tá misturando a perna, tá acostumado a fazer agachamento? Vai tá um, vai tá um, então, basicamente, ó, a gente vai começar com o agachamento livre, vamos ficar de lado aqui Vamos descer e fazer cinco repetições, porque a gente tá utilizando carga, as repetições vão ser bem baixas Então, ó, desceu, um, dois, três, quatro, mais uma, cinco, acabou, agora a gente vai trabalhar o afundo Vamos fazer o avanço, então, avança, desce e volta Dois, dois, três, trocai, guerreiro Aí eu faço mais uma, quatro, beleza Chegamos aqui, isometria, cinco segundinhos, embaixo Um, dois, três, quatro, cinco, desceu Beleza, basicamente, o que vocês precisam entender? O circuito aqui, é difícil, não é? É, pô, fica pra galera, já dá um punk no membro inferior, porque, pras meninas Obviamente, é tranquilo, é fácil, né? Porque elas estão lá em cima Mas calma aí, que a gente vai passar uma série pra elas também Mas a ideia aqui, é você fazer com qualidade e pouca repetição, porque você tá utilizando a sobrecarga Você não tá treinando somente com o peso do seu corpo, você tá com uma carga extra Obviamente, dessa forma, você tem que reduzir as repetições pra evitar de você se machucar É claro, antes de fazer, tenha certeza que você tá fazendo de forma correta, sem peso Como se não tivesse no peso, você tem que tá dominando o agachamento Segundo exercício agora, agora vai ser legal, vai ser a parte de flexão A gente vai apoiar aqui, ó, nessa quina Bom, galera, é o seguinte, agora, o que vai acontecer? Eu vou fazer um apoio de flexão aqui, e aí elas vão deitar nas nossas costas pra criar uma resistência Pra adicionar um peso Olha que legal que dá pra fazer Então, você vai deitar, afastar as suas pernas, você vai deitar como se você se deitasse nas costas Então, vem aqui, fica aqui com costas Põe as suas pernas abertas, senta, e aí eu tenho um peso aqui, ó Fica aqui do lado, ó, então, desceu Voltou, um, boa Isso, boa Três Quatro Cinco Dez Seis Sete Foi Nove E dez Subiu Beleza O que acontece? Aqui, já viu a diferença, você sentiu o pano? O que acontece, galera? A pergunta era essa, mas já deu um pano maior, já Querendo ou não, é uma resistência que tá sendo criada na descida e na subida Então, dessa forma, você trabalha o movimento correto, por quê? Porque você tá com os pés apoiados no chão E aí, se você quer começar com um nível mais fácil, você busca um local mais alto, que vai ficar mais fácil pra você fazer com a colega E aí você vai evoluindo até conseguir fazer no chão Então, o segundo exercício agora vai ser de tríceps As meninas vão atrapalhar a gente, criando resistência na parte do trapézio Então, olha o seguinte Fica aqui só na posição pra eu te mostrar Você vai vir aqui em cima E você vai me empurrar pra baixo quando a gente vai fazer o movimento, entendeu? Vamos lá, então, apoia aqui, posição de tríceps, quando eu for subir, você vai fazer a força pra baixo E você vai dificultar a subida, tá bom? Então, travou, desceu, faz força Aí, ó, um, de novo, pode pôr o peso Põe o seu peso, dois, isso, três, bora Pode pôr o peso, vai Isso aí, dez, seis, força Isso aí, isso aí, seis, sete, bora Oito, vamos Nove, eito, dez Subiu Boa Então, deu pra entender? Basicamente, você pode fazer essa resistência Ou utilizar o peso da pessoa que tá com você Pra te dar essa sobrecarga, dar esse peso esse Vou dar outro exemplo A gente não tem barra aqui Mas daria pra fazer uma barra com elas Segurando também Um tríceps, uma paralela A pessoa sobe e faz É um treinamento mais avançado E aí, aqui a gente também pode trabalhar As variações de flexões A gente fez a flexão normal Mas você poderia fazer a série Por exemplo, na flexão aberta Vamos dar um exemplo aqui, ó Fazer a mesma série de flexão Só que com a mão aberta Então, você vai pegar bem aberta E elas vão deitar de novo E a gente vai fazer, ó Pra pegar mais a parte final do peito Aperte Então, ó Isso, ó Mesma coisa, ó Um É mais difícil, ó Cinco Dois 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 Vamos Vamos Três Quatro Cinco Subiu Boa Diamante agora Pra diamante a gente vai utilizar Esse mais alto Lembra que eu falei do nível? Agora vocês vão criar resistência Com o peso também Mas vai mudar a inclinação Então, ó Vai deitar Vai ficar muito mais fácil Pode deitar igual Por aqui, ó Pela frente Só apoia Isso É só o seu peso Deita em mim Isso, ó Ó como fica mais fácil, ó Tá vendo, ó Um Isso Tá vendo, ó Olha o meu posicionamento Olha o Gabriel ali, ó Desce Aqui, ó Fechado, diamante Isso Aí Cinco vezes Boa Boa Voltou E por último agora Pra gente fazer o, né Em dupla com as meninas É o mais difícil Que é o pistol squat Esse daí Elas podem fazer Ou unilateral Ou a gente vai auxiliar elas a descer Então O que você vai fazer? Você vai me dar uma mão Você vai me segurar Fazer aqui por causa do sol Você vai me segurar E a gente vai tentar descer Faz agachamento já? Tá acostumado Você vai fazer com as duas Fazer as duas pernas Vai me segurar Enquanto eu desço Então Vai descer aqui, ó Ela vai me ajudar a puxar Tá vendo, ó Um Isso Fazendo a base, ó Cinco Dois Três Bora Quatro Mais uma Cinco Subiu Alterna o lado Mais um Um Dois Três Quatro Cinco Agora Agora Só a gente fez Esforço até agora Então Uma mão E agacha normal Não precisa ser unilateral Só agachamento Uma sessão boa Com o bumbum pra trás Desce Isso Bumbum Tá vendo? Esse apoio que eu tô dando pra elas Se a pessoa é iniciante Vai ajudar bastante Ela, por exemplo, que não treina Ela tá conseguindo fazer Tá vendo? Aqui é Bora Ah, mas e se a menina quiser começar a treinar E não tem alguém pra treinar Temos uma solução também Do banco Então, o pessoal aqui é mais de idade Às vezes, ó Você vem Agacha Tem um apoio E volta Então, ó Tentem fazer aqui pra vocês verem como é fácil Encosta E volta Afasta bem a perna Isso, ó Tá vendo? Com certeza Se ela não treina Agora é só começar a treinar calisteninha É muito simples, né? Sim Pode passar o feedback pra galera Sentiu tranquilo o treino? Muito tranquilo Ela fez exercício pra caramba Ela pegou É que assim Muita força A gente fez uma maior parte de esforço Porque essa é a ideia do vídeo, galera Então Mas no caso Se elas quisessem treinar com a gente Tipo assim Fazer um circuito de Entre amigos Dá pra fazer super de boa Essa ideia da calisteninha Você não ficar dando desculpa Que tem que ir pra uma academia Aqui já é a sua academia Você é a sua academia E é essa ideia que a gente faz Bom, galera Esse foi mais um vídeo do canal Do Calistenia Brasil Espero que vocês tenham gostado Desse vídeo aqui de hoje Agradecer as meninas Foram super queridas Inclusive você que tava aqui na frente Foi lá, atrapalhou Muito obrigado a todos E obviamente Já deixa o like monstro aí Pra gente pelas ideias E até o próximo vídeo do canal Do Calistenia Brasil Fui E aí E aí E aí E aí Obrigado.